A associação que representa as companhias aéreas vai fiscalizar o tamanho das malas levadas pelos passageiros nas cabines. A informação de Nani Cox. A partir de maio, as companhias aéreas vão fiscalizar com mais rigor o tamanho das bagagens de mão. As empresas alegam que desde o início da cobrança do despache, os passageiros carregam itens maiores para a cabine do avião. As companhias reclamam que isso gera atrasos quando as peças precisam ser despachadas de última hora. Para que isso não aconteça, a partir de maio, as bagagens serão medidas antes da área de raio-x e os itens que não estiverem de acordo deverão ser despachados no guichê de check-in. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas diz que a medida vai evitar atrasos e agilizar o fluxo de cliente nas áreas de embarque. Já o advogado Arthur Rolo afirma que o objetivo é aumentar a arrecadação das companhias. Para o especialista em direito do consumidor, as empresas querem obrigar o passageiro a passar pelo guichê para despachar a bagagem. Isso não envolve segurança de voo, isso envolve arrecadação para as empresas, porque hoje elas não têm funcionários suficientes, não têm condição de cobrar a bagagem despachada pelos consumidores na porta da aeronave. A partir desta quarta-feira, a ABA estará nos aeroportos para esclarecer as dimensões permitidas. As malas de mão podem ter 35 centímetros de largura, 25 de profundidade e 55 de altura. Essa dimensão tem que somar tudo, desde as rodinhas até a alça recolhida. Além da bagagem de mão, os passageiros têm direito a levar mais um item pessoal, que deve respeitar o tamanho máximo de 45 centímetros de largura, 20 de profundidade e 35 de altura. Vera Magalhães. Pois é, desde que baixou essa nova regulamentação de que você tende a despachar os itens e não tem ali mais itens despachados de graça, aumentou muito o número de pessoas que querem levar tudo dentro da cabine. Não tem um voo mais que saia no horário, porque as pessoas ficam tentando entuxar naquele bagageiro coisas que não cabem ali. Isso se deve, claramente, à tentativa das companhias de arrecadar com o despacho de bagagens. Assim como já aconteceu com as fileiras do avião, agora metade do avião quase é fileira conforto. Assim como já aconteceu com os lanches, pioram todos os serviços e não melhora nada no preço, nada na qualidade, nada na pontualidade, continuam os voos atrasando, sem nenhuma explicação pelos atrasos. Então, é um serviço que só piora no Brasil, a aviação comercial. E esses sites de busca por passagem, você às vezes até acha uma passagem mais barata, mas uma viagem internacional, por exemplo, só que sem o despacho. O que vai viajar para fora sem o despacho? É complicado e continuam os preços altos das passagens. As companhias de baixo custo, que é tão comum, por exemplo, na Europa, não entram aqui. E existe uma agência, criada há quase duas décadas, que regula todas as suas questões, que é a NAC e tal. E isso vai passando e ninguém entra. É um mercado, na verdade, você tem um oligopólio, que controla a aviação aérea no Brasil e ninguém consegue romper. E piorou muito o serviço, é uma coisa terrível. Agora, tem as autoridades, né? Cadê a concorrência? Não falam tanto em concorrência e liberalismo no Brasil? Eu queria saber a concorrência na aviação aérea. Não falam tanto em concorrência, eu queria ver aqui na... Eu citei aqui o caso de São Paulo, saltando para o transporte metropolitano, nos 30... Volto a dizer, 32 lotes da Prefeitura de São Paulo para o transporte coletivo. Em 31 não teve concorrência. Sabe quem ganhou? A mesma família, a família Ruas. A família Ruas é o sinônimo de CMTC. Então, eu pergunto a vocês, por que privatizar CMTC? Para entregar para a família Ruas, que está bilionária, explorando o péssimo transporte coletivo de São Paulo? Horroroso, né? Então, precisamos discutir essas questões do campo da teoria abstrata com a realidade concreta. O exemplo do transporte de São Paulo é patente, o desastre. E o exemplo da aviação aérea, cadê a concorrência? Cadê as empresas constituídas? Cadê? Cadê? Música